Nós queremos dar visibilidade, transparência e acesso amplo a esse cadastro, justamente no intuito de proteger as mulheres brasileiras, vítimas cada vez maiores de uma crescente de violência no nosso país. E só fazendo uma correção com relação ao que o deputado Paulo Ganim falou, quando eu disse para ele que 60% dos casos de agressores de mulheres, eles são reincidentes, é importante dizer que em mais de 80% desses casos, não com relação à mesma mulher. E não é com relação a feminicídio, vão desde o crime leve, a lesão corporal, ao feminicídio. Então esses agressores, eles agridem várias mulheres durante um período longo, quer dizer, eles são contumazes na agressão contra as mulheres, não com relação à mesma mulher e não com relação ao crime de feminicídio.